Alexandre XRE 300 Estou filmando aqui mais um pedaço desse paraíso chamado Alagoas Que lugar bacana velho Sim, quero mandar um salve para o Márcio Motovlog Fui lá na casa dele ontem Eu não filmei lá né Ele estava no seu momento de privacidade Em casa descansando Fui lá mais Tony Tony foi lá Conversar com ele também E aquele salve Márcio aí é batalhador Ele trabalha aí de De mototaxi Motofrete Lá na cidade de Escada E devagarinho ele conquista O que ele sonha O que ele deseja Hoje o vídeo é todo em pé Já que o trânsito aqui está lento Aí ajuda a esticar as pernas E também a aliviar a Como se diz Melhorar a circulação nas pernas né Porque você fica sentado muito tempo Acontece da Circulação ficar um pouco presa E causa 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 irritação nas pernas Na coxa né Mas se você levanta um pouquinho Isso alivia Isso independente do conforto do banco viu Qualquer moto, qualquer banco O melhor que seja Depois de 250 km Tem boquinha não viu Você vai precisar fazer um Levantar um pouquinho Ou parar para alongar e tal Aqui está em obras Aplicação da BR-101 Os colegas de estrada Motociclistas Curtindo aí A sua motoca Nas estradas Quero mandar um salve para o Denilson Motovlog Pro Edson Paes Lá de João Pessoa E aproveitar também E mandar um salve pro André Igor Ele é vendedor da Tokyo Kawasaki Foi ele quem vendeu essa moto aqui Além de um excelente vendedor Também um excelente amigo viu Em breve estaremos fazendo aí uns passeios com ele Ele tem uma Z900 E tem uma Braus também Hehehe E aí E aí E aí Como a câmera tem uma grande angular Você Você pensa que eu me aproximei do carro mais do que Do que realmente eu me aproximei Hehehe E aí 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 Por exemplo Você andando entre 80 e 90 Numa Numa viagem Você faz uma média de 26 km com litro E aí 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 Carregado até Carregado até o talo de cana-de-açúcar Hehehe Causando essa procissão aqui E aí E aí E aí E aí E conforto também, cara A Versys é muito confortável E aí E aí E aí E aí E aí Quem tem condições de comprar uma Quando bate o olho na moto que veio, compra logo Hehehe É uma moto muito boa Vou dar um corte no vídeo aqui Que esse Esse trânsito lento é um tanto chato, né? Valeu Até amanhã